Não peita, valeu, belo e original, primeiro e único Nem todo vilão é mau, nem todo bonzinho é bom Quem vê cara, não vê coração audacioso Sem medo de enfrentar o corre E no final do filme, nem todo vilão morre Tem curta, tem longa, agora não é depois Esse é o diário de um vilão par de dois Já que você quer, vai tomar agora Só catucadão, a trezentos por hora 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 Já que você quer, vai tomar agora Eita, valeu, belo e original, primeiro e único Tem curta, tem longa, agora não é depois Esse é o diário de um vilão par de dois Já que você quer, vai tomar agora Só catucadão, a trezentos por hora 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 O DJ BL vai empurrar nessa gostosa NPC SAGE vai empurrar nessa gostosa Só catucadão, a trezentos por hora 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 Já que você quer, vai tomar agora Eita, valeu, belo e original, primeiro e único Se quiser trocar, troca, se não quiser troca, chico Ele pensa que não sou mais um, caralho, filha da pôr E aí, funk dos fluxo, não sou a brava